profissionais da cultura, então é para pagar cachê, e às vezes a gente sabe, quando a gente é de associação, de escola, de instituição, a gente não tem dinheiro para pagar os cachês, aí fica dizendo para os artistas, venham se apresentar aqui, e às vezes, né, olha, a gente não tem nenhum real, mas vem mesmo assim, ou então vem que eu te pago o transporte, teu lanche, a gente dá uma hospedagem, mas artista, ser artista é uma profissão, o Ivanaldo, que é músico, ele é músico, ele é sanfoneiro, então ele tem que ser pago pelo trabalho dele, tá? E aí, o pessoal do Movidos, poxa, ensaio, eles investem, né, em espetáculo, em profissional, eles têm esse investimento, então, para a gente contratá-los pela Paulo Gustavo, pagando os devidos cachês, e lembrar que paga o cachê, e também paga pelo transporte, pela alimentação, se vai sem outra cidade, pela hospedagem, não é certo a gente colocar os artistas para, com o dinheiro do cachê, ainda pagar isso, porque se quando o artista, além do cachê, tem que pagar para se transportar, para se alimentar e para se hospedar, se põe em outro lugar, levando mais acompanhante, não fica nada para a pessoa. Então, é importante que, com a Paulo Gustavo, a gente saiba aquilo que a gente sonha de igualdade, de conseguir pagar todos os envolvidos, de conseguir ter uma estrutura que a gente precisa, de som, de palco, de iluminação, de equipe, tudo isso podendo fazer o projeto da Paulo Gustavo. Vocês pensarem a história audiovisual, a história em formato de filme, da associação de vocês, do grupo de vocês, de alguém que vocês admiram, certo? A Cátia, que está aqui doidinha para falar, e daqui a pouco já vou deixar tu falar, Cátia, que tem um monte de ideia que poderia ser transformada em filme, poder fazer isso na Paulo Gustavo, certo? A Paulo Gustavo também prevê a contrapartida de vocês fazerem ações pela internet, porém, nós secretárias e secretárias de cultura estamos trabalhando mais com os conceitos presencial, do físico, da gente conseguir circular agora, ver o outro, pegar, escutar, ou trabalhar outras questões sensoriais. E, gente, dentro daqueles 10%, 10 milhões, vocês podem propor eventos sensoriais diferenciados, eventos que tenham um cheiro, né, que trabalham os cinco sentidos, para que uma pessoa com deficiência, ela possa ter a experiência através de outra possibilidade, 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 para que cadeirantes consigam fruir a atração cultural, que normalmente ele é negado, através de outras possibilidades também, certo? Então, é muito importante essas contrapartidas. E, da parte de, finalizando aqui, o último tópico da apresentação, e a partir de agora a gente vai levantando a mão, quem quiser fazer pergunta, que eu vou abrir para pergunta daqui a pouco, a questão da acessibilidade. E esse é o grupo aqui que sabe muito bem o quanto a inclusão na prática é difícil, o quanto os projetos e ações culturais não estão necessariamente preparados para receber as pessoas com deficiência, e a gente tem que pensar a acessibilidade de diversos pontos de vista, por exemplo, o lugar que a gente vai escolher para fazer a nossa atração cultural, seja a atração cultural que envolva a pessoa com deficiência, ou qualquer outra atração cultural da Paulo Gustavo, o ideal é que ela tenha acessibilidade física. A gente estava, dia a dia, conversando com o Rubens, que é do Sardim, que tem um forró que fica na beira da praia, e ele colocou, gente, como é que eu vou fazer a acessibilidade física? Como é que eu vou fazer a pessoa chegar lá no meu espaço? E a gente pensou, a areia coloca madeira no caminho para que as pessoas com cadeira de rodas possam chegar dentro do forró. É possível? Ele falou, é possível. Então, são formas assim que a gente vai pensando, porque a gente sabe que os espaços no país e no Rio Grande do Norte não é diferente, não estão prontos para receber todas as pessoas, e o ideal é que a gente procure lugares que possam receber mais gente. Olha, a Jamaica aí, que gosta de forró. Ah, pois, talvez já tenha um ano que vem lá em Sagia, hein, Jamaica? Lá na beira da praia, lá do Rubens, que estava pensando em fazer esse projeto. Ou você mesma pode propor eventos que o Movidos vai se apresentar, ou vocês podem produzir coisas que nem sejam do Movidos. Vocês podem produzir um forró para pessoas com deficiência ou sem deficiência, escolher o lugar já pensando nisso tudo, né? É um lugar que acolha todas e todos. Então, a gente pensa na acessibilidade através da comunicação, a gente tem intérprete de Libras, audiodescritor, a gente tem pessoas que possam facilitar a informação, que ajudem as pessoas com deficiência intelectual a entender o espaço, entender o lugar. E diversos outros tipos, a metodologia. Vocês, além da fotografia, por exemplo, vocês terem outras formas de explicar aquela foto. São profissionais que vão estar ali, são outros equipamentos complementares. Colocar, além da fotografia em si, colocar, por exemplo, ao lado da câmera que fez aquela foto e explicar às pessoas como é que acontece esse processo, certo? E diversos outros tipos de acessibilidade e, principalmente, aquelas que a gente quer que fique bem longe da gente, o tipo de discriminação que é o preconceito, certo? A gente quer incluir, a gente quer acessibilizar, a gente quer que qualquer estigma fique longe de nós para que não haja discriminação. E as pessoas com deficiência, elas devem ser pensadas tanto do ponto de vista de público, vocês frequentarem esses eventos, como vocês serem os proponentes das ações. E lembrar que, se o produto é audiovisual, lá os eventos que são de festival, de mostra, além dos produtos em formato de filme, ele deve ter os três recursos de comunicação que a gente espera que um filme tenha, que é a audiodescrição, a legenda de libras, desculpa, a audiodescrição, a janela de libras e a legendagem descritiva. E, se for um festival, por exemplo, talvez não tenha a legendagem descritiva, mas olha que pode ter. Eu já fui a festival de cinema, lá no Cine Brasília, em que havia o filme passando na tela principal, os intérpretes de libras no lugar dos intérpretes, com foco de luz, e um outro projetor projetava numa tela complementar tudo o que era em formato de áudio em legendagem descritiva. Então, vocês podem pensar um evento em que haja um projetor projetando o que é áudio. E, nesse caso do Festival de Cinema do Cine Brasília, os cegos, eles recebiam aquele equipamento que é quem trabalha, ou quem atua, ou quem já foi em evento, que tem tradução de outras línguas para o português, por exemplo, que você vai até uma cabine, entrega um documento, recebe um equipamento, senta lá na sua cadeira, coloca o equipamento no ouvido, e lá na cabine alguém vai estar fazendo a tradução. Que, no caso da audiodescrição, vai ser audiodescrevendo o filme, o evento, e a pessoa vai estar escutando. Só que, às vezes, fazer assim, deixa o projeto muito caro. O Daniel até trouxe lá no começo. Realmente, o custo de vida de acessibilidade, o custo para isso, Daniel, no Brasil, ainda é um custo elevado. Mas é importante lembrar que vocês todos têm que prever. E aí, tu que está fazendo agora esse evento acessível em Mãe Luíza, sabe mais do que ninguém. Eu imagino o quanto do teu projeto foi levado para a acessibilidade. Mas o quanto gratificante também é para tu e para todo mundo, a Jamaica, as outras pessoas que são do grupo de vocês, conseguir olhar na plateia e ter pessoas com diferentes tipos de deficiência, aproveitando o evento de vocês, tendo acesso a essa oportunidade. Então, a gente precisa trabalhar para deixar isso mais equilibrado. Porém, é preciso pensar esses 10% no mínimo, e é no mínimo. Porque se tu está vendo se o teu projeto exige mais do que 10% do valor, não tem problema. Para quem vai fazer um evento exclusivo para pessoas autistas, por exemplo, já vai exigir uma série de coisas que vai sendo necessária. Às vezes, a gente fala de pessoas com deficiência, que a acessibilidade é só para pessoas com deficiência, mas e a nossa população idosa, gente? Existem poucas atividades culturais exclusivas para pessoas idosas. E as pessoas idosas têm dificuldade de locomoção. Não todas, mas em linhas gerais, as pessoas, a partir do momento que vão ficando idosas, e quanto mais velho e velho a gente ficar, mais a gente vai ter necessidade de locomoção. Feliz é aquele que tem a dificuldade de locomoção, significa que está vivo. Mas eu agora, aos 46 anos de idade, me locomovo de uma forma. Quando eu tiver 56 vai ser outra, 66 vai ser outra, 76 vai ser outra, 86 vai ser outra, 96 vai ser outra, 106 eu não acredito que não está com a bexiga da pessoa durar até lá, não. Mas se durar, meu amigo, vai ser mais lento do que qualquer outra coisa. Isso é natural, porque o nosso corpo vai ficando mais devagar. Então, a acessibilidade serve para pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. Então, é pensar como a gente utiliza esses recursos. Há bem disso, gente. Vou abrir aqui para as perguntas. E uma pergunta que já saiu no chat é de quando os editais vão estar disponíveis. A gente está fazendo uma série de diálogos, tipo essa de hoje, que agora eu falei, 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 mas para vocês conseguirem entender a Paulo Gustavo. E essa nossa live, esse nosso momento vai ficar gravado. Depois passem para o grupo de vocês, assistam lá no YouTube. Por favor, a equipe do gabinete, coloque aqui de novo o YouTube da Fundação para vocês verem esse material. Vão preparando os projetos de vocês, mas os editais vão ser publicados entre os meses de agosto a outubro. Certo? Então, entre os meses de agosto a outubro é que a gente lança os editais. Essa reunião é justamente para nos embasar a fazer os editais, mas dentro de todas as necessidades que a gente conseguir prever. E esse diálogo com vocês é essencial. Por quê? Para que a gente veja as diferentes nuances que a gente precisa dar aos editais. Certo? Então, agora a gente vai abrir e a nossa dinâmica é o seguinte. A cada três pessoas que falam, volta para mim e aí eu respondo, eu comento, eu faço as devidas considerações ou peço ajuda aos colegas e colegas que aqui estão. Então, por enquanto eu vou até mostrar aqui, a gente tem, aqui do meu lado está o Jocelito, que está aqui do lado ele. Estou indo agora com a câmera, Jocelito, que é um homem branco, de cabelos brancos e poucos pretos, está usando, usa óculos, uma camisa azul, tudo azul. Lá atrás a gente vê Débora, que está no computador, que é uma mulher parda ou branca, de cabelos brancos, de cabelos curtos, pretos, está vestindo um vestido cor de mostarda e tem alguns quadros ao redor de Débora. Aqui no final da mesa está a Luísio, que é um senhor de cabelos pretos, é o que está melhor que os cabelos pretos aqui da sala, entendeu? De ó, usa óculos, tem uma barba branca e aí está vestindo uma camisa cinza. São algumas das pessoas que estão aqui do meu lado, em outras salas aqui na Fundação. E no final vou mostrar para vocês que tem uma série de pessoas, e tem gente que está em casa também acompanhando e que ajuda a responder. Mas só para vocês entenderem, gente, que para a gente conseguir fazer a Paula Gustava, a gente conseguir fazer esses diálogos, a gente conseguir fazer esse edital, ajudar vocês a escrever edital, que o Daniel até colocou lá no chat, é algo que a gente também tem que pensar, o como ajuda vocês a escrever edital, demanda muito trabalho, mas é muita gente que está tentando fazer isso da melhor forma possível. Então agora a gente vai escutar, cada pessoa pode falar até cinco minutos nesse momento, aí se tiver mais coisa do que cinco minutos para falar, se inscreve de novo, porque enquanto não tiver novas pessoas, a pessoa volta, se tiver novas pessoas, a gente dá prioridade a quem não falou ainda. E nesses cinco minutos, eu peço que quem não se audiodescreveu ainda, porque quem falou lá no começo, tipo, a Cátia falou lá no começo, então ela já se audiodescreveu, a Cátia também se audiodescreveu, mas quem não se audiodescreveu ainda, se audiodescrever, pode fazer uma pergunta, um comentário, em até cinco minutos. A cada três pessoas, eu falo daqui e depois a gente volta. Então, pela ordem da fila, aqui está a Cátia e a Rosângela, do Semiano Inclusão, estava com a mão levantada também, não sei se tu desistiu, Rosângela, que baixou a mão, mas a gente colocou aqui tu na fila, arrasou. Então, Cátia, até cinco minutos e depois a Rosângela, e quem quiser vai levantando a mão. Pronto, eu quero ter acessibilidade para poder apresentar meu currículo para vocês. Eu sou formada em Adobe Photoshop, que é um editor de vídeos, eu tenho curso de ilustrante ou Photoshop, sou uma pessoa com deficiência, sou conviva do centro de convivência, como eu disse, sou youtuber e influencer. Eu tenho um canal já há seis anos, exatamente, seis anos, vai completar sete anos esse ano. Inclusive, quem quiser ou quem não quiser, não, tem que querer, tá, pessoal? Tem que querer ver os meus vídeos, pelo amor de papazinho. Então, eu pedi para vocês acessarem o meu canal, conhecerem o meu trabalho, já que sou eu que edito, sou eu que produzo, crio roteiro, faço roteiro para filme, enfim, eu sou uma pessoa bem capacitada, digamos assim, né? E o centro de convivência tem várias oficinas, né? Tem várias oficinas e uma oficina muito importante é a oficina de terro. Sim, a gente tem teatro lá com o Chávez Vasconcelhos, Vasconcelhos, desculpa, e o Anuser, que é da UFRN. E eles montam um grupo lá onde a gente faz, a gente já fez várias produções, digamos assim, teatrais, já se apresentou em diversos lugares. E, inclusive, o mais recente foi lá no Zé Relâmpico, onde eu fui à Catarina, e foi o nosso São João, foi um São João muito bom, muito bacana, e eu inalteço os produtores também, pessoas que me ajudam, né? Produtores teatrais, como o Charles. E outra coisa também que tem o Curta na Kombi, né? Que é um projeto de cinema itinerante, né? Que a Marcel tem todo o potencial aí para se amplificar em outros diversos locais. É um projeto muito legal, sigam o Curta na Kombi, arroba Curta na Kombi no Instagram, certo? E conheçam o meu trabalho, gente. Eu sou uma conviva, eu passei por várias coisas na minha vida, preconceito, bullying, ou seja, minha vida não foi tão boa assim, por enquanto, né? Mas está sendo agora, me comunicando com vocês, falando dos meus projetos, meus sonhos que pretendo realizar, coisas para o futuro, enfim, é uma honra estar aqui discutindo em nome de um ator tão talentoso, humorista, Paulo Gustavo, que ele é uma pessoa, foi, né? Uma pessoa e ainda é presente no setor humorístico, inclusive, eu sou um pouco humorista, né? Eu sou um pouco humorista, eu tenho uma veia assim, no meu canudo, inclusive, eu faço muito humor, eu faço paródia, eu crio o que for assim, para ela fazer as pessoas felizes, porque eu tive depressão, e depressão é uma coisa muito séria, e tem que ser tratada a sério. E eu perdi recentemente uma amiga muito importante na minha vida por causa desse problema, e de outros problemas também envolvidos, mas eu tenho essa perda na minha vida, é uma pessoa muito importante, e é por ela que eu vou lutar até o centro de convivência, ter sua sede própria, ter sua visibilidade, para todo mundo ter acesso, sabe? Porque todo mundo pode ter acesso, todo mundo pode participar do centro, o centro, ele fica localizado lá no Capizinho Infantil, tem o Capizão Oeste 2, se mudou para lá também, a gente está numa casa que não é tão adequada, num espaço que não é tão adequado, não é tão legal assim, que precisa ser ampliado, precisa ter espaço para outras oficinas no futuro. Eu peço a vocês, essa visibilidade é muito importante, agradeço, eu sei que eu estou passando os cinco minutos, mas é muita coisa para falar em pouco tempo, mas deixe o gostei, e vamos para a frente nessa lei de Paulo Gustavo, para criar editais, produções que envolvam a acessibilidade. É isso, meu nome de novo é Catiane Cláudia, e eu tenho um canal no YouTube Cat Play, e sou com Viva Plural e Viva, e Viva a diversidade, e Viva as pessoas que têm potencial na vida, é isso. Arrasou, Cat, que saudade! Arrasou, arrasou! Eita, me chega, até fiquei enquanto tu falava, eu lembrando de tu lá na sala de aula, lá no IFRN, há tanto tempo que a gente conseguiu, eu dizendo, gente, é mesmo, ela é essa potência de criatividade, de ideias, e fui lembrando de várias coisas, eu estou feliz demais em te rever, e a Paulo Gustavo, mulher, é um caminho de você escoar muita coisa das ideias, e eu já comento melhor já já. E agora, a Rosângela, por favor. Olá, boa tarde a todos e a todas. Dizer para a colega que sinto muito por perder a amiga, dizer que vou seguir o canal dela, sim, viu? Vou seguir, mas aí, deixa eu te falar, Mari, eu me sinto contemplada, porque eu vou dar uma lida já na lei, eu não vou estender aqui, vou deixar o momento para os demais. já ter um pouquinho de conhecimento da lei, depois eu tiro algumas dúvidas nos decorreres das próximas reuniões. Tá bom? Obrigada. Parabéns pelo evento. Se áudio descreve, já que tu entrou aí, se áudio descreve, e se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer aí, mulher, a gente vai anotando aqui na conta, eu pago a conta geral daqui a pouco. Eu vou me descrever bem? E a Catarina até abriu aqui, deu um arrasou também, quando a Cate falou, foi impossível, né, Catarina? Foi! Ela é muito legal, cara, eu estou muito animada com ela. Não é isso? Muito para cima, ela. Eu dei umas risadas aqui, mas é porque ela, sabe, ela aproveitou o tempo dela, e ela, poxa vida, ela merece esse projeto aí, viu? Vamos lá, minha autodescrição. Então, bem, primeiro sou linda, tá? Vamos rir, mas é sério. Bem, eu tenho estatura mediana, sou pequena no tamanho, mas gigante na potência, tá? Então, assim, sou Rosângela Lima, sou apresentadora do Semiana Inclusão, sou mãe atípica, tenho um filho com autismo, ele é escritor, tá? E sou branca, tenho os cabelos no ombro e sou bem comunicativa, tenho o olhinho puxado e estou bem fofinha, bem cheinha. Pronto, minha autodescrição. No mais, deixa eu só aproveitar o tempo e falar um pouquinho do Semiana Inclusão. O Semiana Inclusão é o primeiro programa de rádio do Rio Grande do Norte voltado para a temática inclusiva. O Semiana Inclusão, ele recebe pessoas com ou sem deficiências, com e sem deficiências, tá? E temos outros projetos também, inclusive agora nós estamos realizando, iremos realizar o segundo seminário, Semiana Inclusão, para valer, agora voltado para o TDAH. Realizamos o primeiro voltado para o TEA, para autismo, processos educativos no ensino superior, porque lugar de autista é em todo lugar, inclusive na universidade, e aqui também. Então, já quero convidar vocês a seguir o Semiana Inclusão, agradecer o espaço, dizer que nós vamos ficar na cola de Mari, para poder ficar atenta. Nós temos outros projetos já voltados ao audiovisual, também vamos entrar aí como literatura, e outros projetos de culturas voltados para a cultura também de rua. Muito obrigada. Estamos aí. Estamos juntos, minha filha. A vida colou a gente tudinho aqui, porque a partir do momento que a gente faz essa live, que a gente conversa, que a gente dialoga, a gente cria vínculos também, né, Rosângela? As pessoas passam a não ser invisíveis mais. Isso mesmo, adoro. E aí, a pandemia veio mostrar para a gente outras formas de afeto e de contato, que é essa parte virtual. Inclusive, gente, a gente até gosta bastante de questões físicas, mas para que esses diálogos pudessem chegar em pessoas de qualquer lugar do Rio Grande do Norte, a gente fez essa versão virtual. E agora, o Ivanaldo está com a mão levantada. E aí, Ivanaldo, é a tua vez de fazer a pergunta. Mais uma vez, boa tarde, quase noite, já. É o seguinte, a minha pergunta é que a gente ouviu falar nos cachês e tudo, e esses cachês, ele vai sair para você contratar alguém para fazer um tipo de trabalho com você, o cara, a mesma coisa, vai perguntar quando é que vai receber? Porque quando se fala de alguma coisa de Estado, município, a gente sabe que não é só, não é no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo instante, leva mês, dois meses, e isso é, eu queria saber sobre isso. E outra coisa, essa lei de Paulo Gustavo, você falou, porque na época, na hora que você estava falando, você falou de duas leis, de duas leis que tem, que tinha, e dá para ler, da lei da lei Paulo Gustavo, e da lei Aldir Blanc, isso, você falou de 27%, mesmo assim, vai ser da lei de Paulo Gustavo, para quem é pessoa física, porque assim, se esse valor de 27%, de 27%, for também para as pessoas físicas, e pessoas com deficiência, se a gente pegar um projeto de 100 mil reais, realmente, como você falou, como é que você fecha esse projeto? Como é que a gente, como é que a gente chega a pagar um projeto no valor de 100 mil reais, se a própria, o próprio Estado, o município, que esse valor que você tinha falado, aí talvez seja só, para o Estado, o município, ele vai querer uma nota fiscal também, porque eu digo isso, que eu já prestei serviço para a Fundação de José Augusto, o Atlas, lembra muito bem disso, em 2019, eu prestei o serviço, onde eu toquei na Cidade Alta, e toquei no aeroporto, na época, para o Estado, eu paguei 17%, e para o município, eu paguei 5%, tive de tirar notas fiscais, e o mais complicado, que o município, você paga antes de receber, o Estado, você ainda, na hora que você recebe, ele já desconta, mas o município, não, você tem que pagar antes de receber, e vem aquela questão, a maioria das pessoas com deficiência, por mais que ele saiba, porque ele tem uma, o que ele sabe, alguma coisa de artista, que ele segue artista, mas muitos deles, não tem como fazer, um meio, como abrir um amigo, empresa, porque muitos deles, usa, o Loas, tem o Loas, e o Loas, ele impede, do cidadão, chegar e fazer, digamos, para ter um CMPJ, então assim, eu, nesse caso, eu acho que o governo, era para deixar para a gente, pelo menos, um valor, mais acessível, para você pagar esses impostos, até porque assim, quando você paga um imposto desse, faz como um fiscal, chegou a perguntar para mim, um fiscal de renda, em que era que, porque eu paguei esse valor, de 17% para o Estado, se isso não ia me render, em nada, só porque eu prestei o serviço, aí ficou, fica essas duas perguntas, para você depois, aí como você disse, que vai pagar, eu vou esperar você pagar, sobre isso aí. Obrigada, Ivanaldo, vou responder agora, ó, a gente vai responder, esses três primeiros, certo, aí o Ayrton levantou a mão, mas a Catarina, aqui no chat, já tinha se inscrito também, é, e aí a gente faz, um novo bloco, daqui a pouco, mas deixa eu responder logo aqui, ao Ivanaldo, a Cat e a Rosângela, vou vir de trás para frente, começar pelo Ivanaldo, Ivanaldo é o seguinte, é, os recursos públicos, eles têm leis próprias, e a lei do imposto, é uma lei que não é uma escolha, nossa de gestor, seja municipal, seja estadual, é uma lei brasileira, e aí, o CPF, paga mais mesmo, o desconto é maior, se você tem, é, MEI, você, e pode, quem tem MEI, ele pode, emitir nota, circular até 80 mil por ano, e ele não vai pagar, nada além do que os 70 reais por mês, que paga, para ter direito a nota, quem tem uma empresa, uma microempresa, aí às vezes a pessoa não tem, procura alguém que tem, microempresa, para tirar nota, por exemplo, ou se você se associa, a uma produtora, é, que tem empresa, vai ser essa nota, e aí, ICMS, né, isso que era 17%, que o Aloysio, estava lembrando aqui, é menos imposto, que é imposto de renda, mas se você não, se o, isso é o proponente, tá bom, a proponente teria que ser, uma empresa, por exemplo, mas se você é o proponente, e você não tem nenhum dos dois, é CPF, a gente tem que reter, isso não é uma escolha, e a gente entende, do ponto de vista social, o quanto as pessoas esperam, que o prêmio chegue por inteiro, o ponto de vista das pessoas, com deficiência, que tem um custo de vida, mais elevado, mas isso é uma legislação, que a gente deve seguir, e o recurso já fica direto na fonte, então, se você é CPF, por exemplo, e tem um edital, de 100 mil, só tem 63 mil, ou um edital de 10 mil, e só tem 6 mil e 300, você já tem que fazer a sua proposta, conversando com as pessoas, que vão estar te ajudando, dentro dessa realidade, até porque, quando você fizer o projeto, que colocar lá, CPF, a quantidade de imposto, já vai se saber, que uma quantidade X ali, é de CPF, e infelizmente, isso não tem como a gente mudar, a única coisa, assim, que mudou, em relação ao de Blanc, para a Paulo Gustavo, ela tem tempos diferentes, nas burocracias, por exemplo, na Aldi Blanc, para você se inscrever, você já tinha que ter, todas as certidões, todas as certidões emitidas, e tem gente, que às vezes, estava com a certidão em atraso, não teve como fazer, ou quem é MEI, estava com MEI em atraso, não conseguiu pagar, mas, na Paulo Gustavo, só vai se exigir isso, depois que a pessoa, for classificada, antes de receber a premiação, isso quer dizer o que? A pessoa sabe, que vai receber um recurso, a pessoa sabe, que vai entrar um dinheiro, então, para se inscrever, você não precisa ter, essas certidões, mas é importante, já, ir vendo, e a gente vai lançar, em poucos dias, um documento, lembrando, quais são todos os documentos, que a pessoa tem que ter, para receber o prêmio, da Paulo Gustavo, certo? E aí, quem está no CPF, a Jussara está colocando aqui no chefe, você vai colocar, e aí você declara no imposto de renda, e depois vem a restituição, o que esse fiscal do imposto de renda, colocou para você? Ah, você, né, deixou o dinheiro lá, e não vai, é, ter retorno dele, infelizmente, como pessoa física, você não tem essa opção, o imposto, ele é retido, para quem tem CPF, é retido na fonte, aí a fonte, a Fundação José Augusto, pega todos esses, dinheiros que foram retidos, e passa para o governo federal, porque assim é a lei, certo? Então, se você tem bolsa, tem auxílio, que o impede de ter MEI, e o impede de ter empresa, então, você já sabe que teu projeto vai ter que levar essa realidade, desse corte aí, orçamentário, ou você pode se associar a amigos e amigas que têm empresas, e você, outra pessoa ser proponente, e você ser o artista contratado, mas lembrar que, se a pessoa é pessoa com deficiência, você vai ter, né, uma pontuação diferenciada, e aí você traz, em relação ao tempo, apresentação em órgão público, seja lá qual for municipal, estadual, ou federal, primeiro você se apresenta, ou se você vai comprar, primeiro o produto chega, e depois é que o pagamento tramita, para o artista receber, ou o prestador de serviço receber, e sim, tem tempo que demora muito, a gente está aqui, essa equipe nova está aqui na fundação, desde fevereiro e março desse ano, a gente está tentando, ver o que é que pode ser feito, para deixar os pagamentos menos demorados, porque quando a pessoa se apresenta, a pessoa quer receber, a pessoa tem o direito de receber, mas mesmo assim, existe um trâmite do processo, e ainda assim, tem hora que as instituições, vão ficando abarrotadas, e demora muito, isso é quando a gente presta um serviço, e vai receber o pagamento depois, agora, no recorte da lei Paulo Gustavo, que ela, é um edital, é uma chamada pública, vocês vão escrever projetos, até a Cátia, que aqui está a Cátia, você vai ter que pensar as suas ideias, e escrever projetos na Paulo Gustavo, inclusive eu peço aqui a vocês, que são de associações, de pessoas com deficiência, então, por exemplo, comunidades de pessoas surdas, de pessoas cegas, ou outros tipos de deficiência, que queiram participar, de aprender como escrever projetos, é algo que deve procurar as pessoas, que podem dar aula disso, ou coloca aqui no chat também, se tua associação tem um espaço, tem um espaço físico, que possa abrigar uma oficina, para a gente colocar na nossa lista de possibilidades, a gente não vai conseguir chegar no estado inteiro, a gente não consegue chegar em todo lugar, mas é algo que a gente está nesse norte também, em busca de associações, que a gente possa levar formação, e aí sim, com aqueles recursos operacionais, utilizar professores para dar aula de elaboração de projetos, mas, nesse caso aqui, Ivanilson, Ivanaldo, nesse caso, e até Cates também, para ter acesso ao recurso, você tem que escrever um projeto, e aí a gente passa por um processo de seleção, e os projetos são selecionados, e aqueles que forem escolhidos, recebem o recurso da Paulo Gustavo, e esse dinheiro vai estar na conta de todo mundo, até o dia 31 de janeiro, desculpa, até o dia 31 de dezembro desse ano, mas os eventos, as ações podem acontecer no ano que vem, o que for formação, a gente vai querer fazer formações ainda esse ano, mas, Kátia até colocou a possibilidade, de fazer um evento lá no Instituto de Surdos, em setembro do ano que vem, você pode, Kátia, colocar na Lei Paulo Gustavo, e o evento que você vai realizar, ser o evento em setembro do ano que vem, você coloca isso no projeto, porque para eventos, para videoclipes, para produção em audiovisual, para circulação, para festival, as coisas vão acontecer no ano que vem, mas o projeto vocês escrevem esse ano, os editais vão estar abertos entre os meses de agosto a outubro, vocês escrevem, os editais vão ser lançados aos pedaços, não é tudo de uma vez, para vocês conseguirem também planejar, pensar em quais editais conseguem se inscrever, os editais são esse ano, a seleção acontece esse ano, e o dinheiro é pago esse ano, e vocês realizam o ano que vem, e depois prestam contas, comprovando que o evento aconteceu, então vocês é o inverso de quem presta serviço a instituições públicas, porque é de tal, vocês vão receber o recurso e executam no decorrer do ano, a maioria deles, certo? E aí, sim, através da escrita de projeto, e pessoas com deficiência visual, como é que a gente pode ajudar nesse processo? A gente vai fazer uma plataforma, e nessa plataforma tem um canal lá, e tira dúvidas, vamos colocar também, vamos pensar, alguma formação que envolva algumas associações de cegos, e pensar formas de incluir vocês, inclusive eu quero escutar também de vocês, sugestões de formas de inclusão de pessoas cegas nesse processo de edital, depois quem puder falar um pouco nisso também. E aí, Kat trouxe aqui, quantas habilidades essa menina tem, ela escreve roteiro, ela atua, ela é dita, é quando a gente vê mesmo, gente, as pessoas, sabe aquele tipo, quando a gente estava falando da acessibilidade, uma das acessibilidades, é a gente se livrar dos preconceitos, porque às vezes a gente acha que as pessoas com deficiência não têm múltiplas capacidades, e está aí uma menina cheia de capacidade, cheia de ideia, então, Kat, o desafio vai ser transformar essas suas ideias em projeto, certo? Vai ter que escrever o projeto. Eu já tenho ideia de um projeto já, eu já tenho ideia de um projeto. Pronto, a ideia agora é como transformar a sua vida. Eu já escrevi até o roteiro, até o roteiro eu já escrevi. Pronto, pois segura ela aí para quando abrir o edital, você escrever seu projeto, certo? E aí, é uma forma de você também pensar o seu filme com mais recursos, colocar dinheiro para figurino, dinheiro para pagar as pessoas que vão atuar. Você também pode sugerir, Kat, que o grupo de teatro, fala lá, você falou do Charles, lá do centro de convivência, possa colocar projeto do grupo de teatro também. Depois, dá uma olhada nessa live, nesse momento que a gente está tendo agora, que vai ficar gravado, manda o link para as pessoas do centro de convivência e diz, olha, assista aí, bota em projeto para a gente botar o teatro também, porque imagina que você pode estar em um projeto de teatro, você pode estar em um projeto do seu produto audiovisual, conforme você falou, que tem muitas ideias de filmes também. E aí, a Rosângela até trouxe a questão de fazer eventos e fazer questões na literatura também. Então, pensar em literatura acessível, você que está com programa de rádio, pensar além da voz, além da... Quais os tipos de livros, poemas, romances, poesias, histórias em quadrinhos, que possam existir no formato de áudio. E sendo no formato de áudio, por ser mais acessível às pessoas cegas, você pode até, inclusive, utilizar no teu programa de rádio. Imagina que você pode pensar na possibilidade de fazer um programa com recorte cultural, levar esse conteúdo que é literário em formato áudio, em formato de áudio, para que mais pessoas consigam ter acesso à cultura potiguar. Então, é uma possibilidade também, além da literatura em si, além da parte escrita, certo? Mas a Lei Paulo Gustavo permite vários caminhos como esse. E aí, agora o aí, a Catarina, e depois o Ayrton. Catarina, calma, é porque está em Libras, né? Tu não abriu áudio ainda, eu entendi, a menina espera. Então, ela está abrindo a comunicação em Libras, ela deixa a boa para você escutar. Agora deu certo, agora deu certo. Boa tarde, oi, a todas e todos, meu nome é Catarina, eu sou uma mulher branca, eu estou com o cabelo marrom, aliás, preto, meio ondulado, né? Aqui cacheado. Hoje eu não vou esquecer meu óculos, eu tenho um óculos azul. Naquele dia eu esqueci, eu fiquei pensando nisso depois. Estou com, tenho tatuagens também nos braços e estou com a blusa, uma cor meio marrom, assim. Então, hoje foi mais completa a audiodescrição, né? A gente vem aprendendo, assim. Eu queria dizer que eu vi mais... Pode falar, Fofão. Não, tu falou das tatuagens e eu lembrei que eu nunca audiodescrevi minhas tatuagens. Quando você falou agora, cada vez a gente lembra de uma coisa, tu lembrou dos óculos depois e eu fiquei dizendo, gente, é verdade. Eu lembrei da tatuagem depois também, Marilane. Eu lembrei depois também. Eu lembrei, me liguei em outra coisa, agora. a gente vai melhorando. Aí, ah, que é isso. Então, assim, gente, eu queria dizer que eu estou aqui hoje, muito feliz, inclusive, por estar vendo esse encontro, mas para saber mesmo como aprender, na verdade. Eu estou aqui aprendendo, de verdade. Eu vim participar do encontro para aprender, né? Porque uma coisa também que eu queria falar para vocês é sobre a necessidade de artistas aprenderem sobre a questão da acessibilidade. E aí, eu queria até falar que, assim, a Marilane falou, ah, o pessoal buscar produção cultural, né? Até para, sei lá, abordar alguns pontos de edital, de como é possível fazer essa parte. Então, eu queria até pedir desculpas a vocês, gente, que eu estou no Matelê e está uma risada aqui dos vizinhos, sabe? Então, se vocês estiverem escutando, eu estou no Alecrim. Isso é Alecrim, tá? Então, eu queria dizer que muitos artistas também querem oficinas, né? Sobre como, por exemplo, tornar a minha exposição sensorial e acessível. Então, eu queria até fazer um apelo que as associações se reúnam e levem cursos, sabe? Artistas, divulguem os cursos de vocês de acessibilidade, porque eu sou uma das pessoas que gostam de fazer. E aí, eu queria trazer uma dúvida que eu até queria pedir desculpas por não ter tirado naquele dia, que eu perguntei vídeo performance, vídeo poema, e agora eu queria perguntar onde que se encaixaria videocast, Mariland, videocast. E antes de finalizar, e já finalizando, eu queria dizer que, ei, Cat, você ganhou uma fã. Sou sua fã. Sou sua fã. Aqui em número dois, que eu acho que a Mariland é a um. Eu sou a dois, tá bom? Então, é isso. Um beijo, pessoal. Boa tarde aí. A arte do encontro, né, Catarina? A gente vai se encontrando, vai ficando cada vez mais encantada com o processo de viver. E respondo já, vou juntar três e te respondo, certo? Obrigada, obrigada por estar aqui junto, obrigada por estar assistindo e participando, porque você acaba sendo um agente também de levar mais informação para as pessoas. E eu tenho certeza que cada coisa que tu aprende, tu também consegue ficar mais segura para dizer para o outro, para dar adiante, para estimular, para catucar a pessoa, dizer, ei, vai lá para Paulo Gustavo, que é para tu. Então, muito obrigada mesmo, mesmo, verdadeiramente por estar aqui. E aí, agora o Ayrton e depois o Armando. Ayrton, por favor. Ayrton, abriu a câmera, mas ainda não abriu o áudio. A câmera inverteu, estamos olhando para você, agora você inverteu, isso, deixa assim, estamos olhando para você, inverteu, agora o áudio ainda está acertado. Pronto. E que é o áudio? Bom, eu sou o Ayrton, como eu falei, poeta, artista plástico e músico da noite, também tenho uma banda, e enfim, eu estou usando uma camisa cinza, camisa cinza, tenho cabelo curto, castanho escuro, tem uns quadros atrás de mim, que foi eu que pintei, aqui atrás, na minha sala, e enfim, eu tenho deficiência, eu ando de bengala, não uso óculos, apesar de já precisar, mas enfim, a minha pergunta, só um minutinho aí, eu gostaria de dar uma informação, que a Ayrton está muito bem, obrigado, ele está em uma rede, assistindo a gente aqui, se alguém está bem, é a Ayrton aí, que está em uma rede também, aproveitando para a aula, descrever onde é que ele está, pode ir para a sua pergunta, Ayrton. Uma delas já foi respondida, que é, quando o edital vai estar disponível, e a outra, são duas, no meu caso, eu sou aposentado, aí muitas pessoas que têm aposentadoria, têm medo de entrar nas leis, de incentivo à cultura, por medo de ser cortado, aí uma dessas perguntas é essa, e a outra é sobre o menino, que falou sobre a questão do CPF, eu esqueci de falar na minha primeira fala, de que eu faço parte de uma cooperativa, de artistas, que é a cooperativa Potiguar de Cultura, de Cultura Potiguar, e no caso, eu poderia usar o CNPJ, da cooperativa Qual Fas Parte? Beleza, só essas já respondo já, vou juntar e respondo. Armando, agora. Armando, o seu áudio não está ligado ainda, certo? Ainda não está ligado, continua aí, clicando no celular, que vai dar certo. Agora, fala aí, Armando, que eu acho que abriu. Eu estou ouvindo, talvez ele tenha sido premiado dessa vez, meu amigo, pode crer, Catarina. Armando, como disse Catarina, você foi premiado, mas o seu prêmio não foi muito bom, não, entendeu? Eu espero que a Paula Gustavo seja melhor para você, porque é o seguinte, infelizmente, deu alguns problemas técnicos, algumas pessoas que falam, e as pessoas, tem gente que escuta, tem gente que não escuta. Então, a Catarina está conseguindo te escutar, então, outras pessoas estão conseguindo te escutar, mas eu aqui não estou conseguindo, e outras pessoas também não estão conseguindo. Eu vou pedir para tu entrar na sala de novo, tu sair da sala e entrar, ou se quiser tentar abrir o áudio novamente, vamos tentar abrir. Aparece aqui como que tu abriu mesmo, mas não estamos conseguindo escutar o som. Eu até peço ao menino que está fazendo a sinalização, tu está escutando? Ele também não está escutando. Então, vou pedir, Armando, para você sair da sala, finalizar, e você entra novamente, por favor. Enquanto o Armando volta, alguém que ainda não fez uma pergunta, não fez um comentário, pode falar, que aí eu junto aqui para responder, e vou responder também, quando o Armando chegar, para ele não perder nada. então, Fábio, pode falar, Fábio. O teu áudio está fechado. Eu estou em duas reuniões aqui, estou em outra reunião aqui, paralela, mas eu queria só passar aqui, eu sou Fábio, careca, gordo, nariz grande, branco, meio amarelado, e estou nomeado para coordenar o Ministério da Cultura aqui no Rio Grande do Norte. Eu saí da, estou na reunião paralela aqui, uma reunião do MIC, mas fiz questão de passar aqui para acompanhar um pouco o debate de vocês. Parabéns aí a vocês, e espero que vocês estejam em breve lá junto conosco, no escritório, que vai funcionar possivelmente lá na rampa, estamos fechando todos os detalhes, onde vai ficar também a companheira Marilândia, com a Secretaria Especial de Cultura, e a gente quer estreitar cada vez mais essa relação com vocês, e procurar ser um encurtador das políticas que o MIC está desenvolvendo, vocês podem já ver aí os editais da FUNAR, por exemplo, todos eles trazem cotas para portadores de necessidades especiais, assim como a regulamentação que Marilândia já explicou aí da Paulo Gustavo, isso é um avanço, é um avanço muito grande de inclusão, de possibilidades para vocês que fazem cultura, que produzem cultura, e que têm uma série de barreiras que a vida já impõe, e que as políticas culturais também, às vezes, acabavam também agravando essas barreiras. Então, um beijo para a Marilândia, para todo mundo, para os companheiros, já estou com saudade da equipe aí, da Fundação José Augusto, da nossa companheirada, mas estamos aqui em outras trincheiras, vou continuar acompanhando aqui o debate, muita atenção, e quem quiser meu contato é o 84-999-82-9796, 84-999-82-9796, esse é meu telefone e meu zap também, podem me acionar na hora que vocês desejarem. Beijo. Obrigado, Marilândia. Inclusive, a gente vai aprendendo a cada dia, né? Eu sei várias coisas, um pouco mais em relação à pessoa com deficiência, gente, porque eu trabalhei no Ministério de Direitos Humanos, nessa parte da pessoa com deficiência, e aí vou aproveitando e ao longo da vida a gente vai. Quando eu fui para lá, em 2015, eu não conhecia muita coisa, e Armando, eu vi que tu voltou, só vou comentar um negócio de Fábio aqui, aí abro para tu falar. E aí eu não conhecia muita coisa, e fui ajudar a implementar a política da pessoa com deficiência, a gente usou muita cultura, cordel, filme, apresentação cultural, né, para isso, e uma das coisas que eu fui aprendendo são as nomenclaturas, e aí passar para tu aqui, a gente não usa mais portador de necessidades especiais, pessoa com deficiência, até porque toda hora a gente está aprendendo, porque aí a explicação é porque, não porta, se você porta alguma coisa, você tem a possibilidade de deixar em casa, tipo, eu vou portar a minha cadeira, e a deficiência, você não tem a possibilidade de deixar em casa, ela está sempre com você. Aí foi uma... Obrigado pela correção, e está capturada a vossa mensagem. Não, mas eu até fiz, e fiz aqui, porque no fundo é um processo de aprendizagem coletiva, né, a gente está aprendendo sempre, e aí... Como a aula de inscrição, você ficava cobrando quando eu entrava, que a gente tem a aula de inscrição, até que hoje você nem precisou cobrar, eu já fiz. Exatamente. É massa, isso é um aprendizado, e eu fico grato por esse aprendizado, vamos juntos. A gente aproveita esse momento para isso, né? Então, a gente não usa, a gente procura não usar análise deficiente, aleijado, então, ninguém nem precisa dizer, mas nos anos 80, a gente sabe o quanto isso era comum. E aí, o termo correto é pessoa com deficiência, e aí, pessoa com deficiência visual, ou cego, pessoa com deficiência auditiva, ou surdo, pessoa com deficiência física, ou cadeirante, tá? Existem aí, tem essas formas diferentes de expressar, porque no fundo é a explicação até dada anteriormente, porque no fundo são todas pessoas, né? Com essas características. E esses momentos são muito importantes para a gente ir aprendendo. Eu mesma, quando eu cheguei lá em 2015, não sabia nada, tive que aprender correndo, quando eu fui ser entrevistada por Antônio José, que era o meu chefe, que era cego, eu até falei para ele, moço, eu não sei nem como falar com tu, eu não sei se eu chamo você de cego, se pode, se não pode, ele, você vai aprender. E tanto aprendi que estou aqui, agora passando os conhecimentos para frente. E, Armando, por favor, você agora. Está ouvindo aí, dá para ouvir? Agora dá para ouvir. Sim. Boa tarde. É... É o seguinte, eu trabalho no Centro de Apoio Pedagógico do estádio, certo? Então, a gente poderia fazer um projeto, porque lá no CAP, no caso, tem autodescritores, profissionais com autodescritores e também consultores que têm pessoas cegas, inclusive um professor amigo meu, eu e ele, a gente é cego. Eu sou... Então, eu queria saber só se você sabe que se órgão do Estado pode entrar nesses projetos da lei de Paulo Gustavo, certo? E, qualquer... Outra coisa, eu quero dizer também que qualquer coisa que precisar autodescritores e consultor a gente lá no nosso centro, a gente tem, certo? E também quero agradecer pelo convite, dizer que eu estou sempre... A gente está sempre aberto e é muito importante o nosso comparecimento a esses tipos de eventos. Muito obrigado. Obrigada, Armando. Ainda bem que deu certo tu falar. Armando, você poderia passar o contato do CAP, por favor? E aí eu peço que o pessoal do gabinete vá digitando aí quando ele falar em áudio para colocar no chat. Não. Eu tenho o WhatsApp, eu passo pelo WhatsApp fica melhor, fica até melhor para passar, fica mais vinculado. certo? Certo, é porque aqui tem pessoas que estão acompanhando que podem não ter acesso ao WhatsApp depois. Se tu falar em áudio, a gente anota e coloca aqui na mensagem também para quem está acompanhando. É, porque o telefone eu tenho na minha agenda eu tenho que procurar, nem sei se tem ainda, mas se não tiver eu pergunto a outra pessoa, entendeu? O telefone não sei de qual não. Então, como é que a gente procura no Google? É centro de... Diz aí de novo, como é que é? Eu passo para você pelo WhatsApp, tem um WhatsApp que eu não sei se é seu ou da assessoria, eu passo o telefone. Certo. E aí, só diz de novo o nome do CAP, como é que é por extenso? Centro de Apoio Pedagógico Deficiência Visual e a Pissara Guiar. Fica vizinho a Sambu. Não tem erro, não. Lagoa Seca, ali é Lagoa Seca? Lagoa Nova. Lagoa Nova. Lagoa Nova. Lagoa Nova. É um centro que dá apoio aos estudantes do Estado com deficiência. Do Estado e municípios também. De todos os municípios a gente faz também. de interior, a gente tem alunos e Natal. É vizinho a Sambu, não tem erro, não. Perfeito. E aí, lá tem profissionais, né, de audiodescrição e cegos consultores. Ele falou algo muito importante, que são os cegos consultores, gente. A gente tem que envolver as pessoas com deficiência nos nossos projetos e contratar não só o audiodescritor, mas o cego consultor. E tem uns alunos também que são cegos, né? Cego ou baixa visão. Isso. Inclusive, Armando, o pessoal aqui do gabinete procurou e está aqui no chat. O telefone do CAP é 3232-2281 e fica na rua dos... Confere. E fica na rua dos Potiguários 125... 1275B. Tem até uma... ex-professora da gente lá que trabalhei com vocês, Maíra Soares. Não sei se você conhece. Ah, eu sei quem ela é, mas ela ainda... Ela não está aqui, ela é do Estado, né? Ela trabalhou com a gente. Sim, sim. Pronto. Então, aí tem um dos contatos e possibilidade de audiodescrição. Tá, gente? E a Cátia trouxe aqui a dificuldade dos surdos cegos. É um desafio mesmo. Os surdos cegos são mais complexos ainda, né? Porque você não consegue escutar para estudar a audiodescrição, você não consegue ver para ver as libras. Então, é uma forma de comunicação que é em contato. É uma... Libras... Como se chama? É um... Não, o surdo cego é a comunicação que é em Libras... Um ano passado, a gente teve um aluno nesse sentido aí. Foi o Malcais que passou para a gente que a gente foi um desafio grande, que é meio complicado, né? É... É Libras Tátil mesmo, né? Que as pessoas... É isso mesmo. É Libras Tátil. Contato. Certo. É muito... É um desafio. Mas é possível e vamos trabalhar essa inclusão. Na equipe de vocês, vocês podem colocar algum profissional especialista em Libras Tátil. O ideal é que vá em busca também desse público-alvo para poder colocar nos projetos. Vocês que são de instituições de pessoas com deficiência, podem fazer os próprios projetos de vocês para levar a informação para o máximo possível de associados, de grupos e com isso botar todos os profissionais que vocês acham que é preciso para acessibilizar o evento. Certo? Então... Só complementando. Inclusive, a gente já fez projeto de cinema para os alunos, entendeu? A gente conseguiu algum espaço aí e os alunos adoraram. Porque com a audiodescrição o filme foi Pensilvânia. E os alunos adoraram. Cinema com a audiodescrição. A gente participou também de um projeto do ano passado na IFRN que foi inclusive isso. De cinema e os alunos até hoje falam. Perfeito. É sobre isso. É sobre poder estar nos lugares e gerar memória afetiva, né, Armando? Independente se você não tem a visão, não quer dizer que você não queira cultura. Pelo contrário. Você é uma pessoa, é um ser humano. Você quer cultura na sua vida. Inclusive, a gente levou quem é aluno que não conhecia o cinema. Não sabe nem o que era cinema. quando a gente levou. É pela gente que ele conheceu. A gente não sabe o que é. Sem conclusão, né? Pois, vamos pensar nessa forma de acessibilizar. E vocês, gente, ó, o que acontece? Normalmente, quem é pessoa com deficiência, familiar de pessoa com deficiência, é quem vai sofrendo os problemas e não ter acessibilidade nos eventos. Agora, com a Paula e o Gustavo, vocês podem ser os proponentes, vocês escreveram os projetos. E aí, vocês vão contratar as atrações culturais, vão contratar o som, o palco, se assim for necessário, ou projetor, o que vai precisar de equipamento, contratar os profissionais que forem precisos, tá? Desde produtor, produtora cultural, cerimonialista, se tiver, pessoa que vai ficar responsável pela alimentação, setor de transporte, e colocar também todos os profissionais que vocês acham que são importantes para acessibilizar acessibilizar um evento, o evento de vocês. Vão ter profissionais para poder dar assistência às pessoas cegas para circular, para fazer orientação e mobilidade do espaço? Vai ter profissionais que vão atender as pessoas autistas que vão chegar e vão precisar de um ambiente diferenciado, levar até lá? Todos esses profissionais vocês podem prever e colocar no orçamento de vocês. A Cátia bem trouxe aqui que foi a luta para que o cinema brasileiro tivesse legenda, porque para muita gente era para aquela agenda a pessoa fala português, a gente tem que lembrar, mas tem gente que mora no Brasil e que não fala português, que se comunica em libras ou lê através da legenda. Então, é preciso sim incluir, é preciso que os filmes em português tenham a legenda e por isso a obrigatoriedade de qualquer filme feito com a Paula Gustavo ter a legendagem, certo? E aí, gente, Armando, uma coisa, as tuas perguntas. Pessoas que trabalham no CAP se podem entrar com projetos, sim. O Estado em si, o CNPJ do Estado, não. Mas você, como profissional, como pessoa, pode entrar ou outra pessoa que trabalha no CAP para fazer ações que se desenvolvam no CAP. Vocês podem fazer um filme juntos, vocês podem fazer eventos que sejam inclusivos dentro do próprio CAP, certo? Você pode ser o proponente. E aí, você bem trouxe aqui uma possibilidade de achar audiodescritores e aí é um centro, né, de atenção aos alunos que precisam de acessibilidade aos alunos com deficiência visual. E aí, o Ayrton pergunta quando o edital vai estar disponível, né? Só relembrando, os editais vão sair entre os meses de agosto, setembro, outubro. E aí, vocês têm que escrever o projeto no momento que sai, né? Tem uns dias que ficam lá o projeto aberto. Mas o que é que eu sugiro que vocês vão fazendo agora? Vão pensando que ideias de evento vocês gostariam de fazer. Vão orçando o que é que vocês vão precisar para esse evento acontecer. ou se é um filme, quem vocês vão chamar para trabalhar, quem vai chamar para atuar, onde vocês querem gravar, vai fazendo orçamento, quantas pessoas estão envolvidas, tudo isso. E aí, o aposentado pode sim participar. Não tem nenhum problema em relação ao recurso que vocês recebem como aposentado a participar da Paulo Gustavo. A Paulo Gustavo são para os artistas da cultura, trabalhador e trabalhadora da cultura, de forma ativa aos inativos que também contribuem fazendo cultura no nosso país. Então, é possível. E em relação à cooperativa Porto e Guarda e Cultura, você pode usar o CNPJ da cooperativa. E aí, lembro, inclusive, a quem está fazendo a relatoria para a gente prever isso, porque vai existir um limite máximo de CNPJ. Pessoas podem entrar, um proponente, que é a pessoa que escreve a edital, não vai poder apresentar e ser selecionado em dez projetos. Vai ter uma quantidade menor do que isso, como teto, para que mais gente possa fazer parte. Mas, quando a gente está falando de um CNPJ de uma cooperativa, o CNPJ é da cooperativa, mas os proponentes são vários. Então, é possível, sim, aí só a gente lembrar disso nos itens que a gente está fazendo do edital, até a Débora que está aqui do lado também, nessa escrita toda, a Renata que está escutando, que a gente tem a possibilidade de CPF, CNPJ, mas já a indicação se esse CNPJ é de cooperativa, porque se for de cooperativa vai ser o mesmo CNPJ, mas a quantidade de proponentes vão ser vários e estamos ligados nisso aí. Muito obrigada por lembrar também. E aí, vou responder aqui a Catarina e qualquer dúvida, Ayrton, pode perguntar aí, você estava com a mão levantada, deve ser um complemento da tua pergunta. sobre essa questão de quantos projetos você pode participar, no caso, eu sou escritor, escrevo poesia, já tenho cinco livros publicados de poesia, inclusive eu tenho um já com a ideia de escrever mais um livro de poesia, e tem um também, faço telas, na parte visual, que é pintura, em tela, e a parte de música, tem uma banda, e faço música ao vivo também, então, tem essas três possibilidades de como artista, nessas categorias, eu queria saber se poderia ser três categorias diferentes. A gente ainda não sabe qual vai ser o teto, porque a gente está fazendo essas escutas para entender mais ou menos qual a quantidade de artistas interessados nas suas mais diversas expressões, mas, imagina, pelo menos duas você vai poder participar, isso garanto, pelo menos, a gente está vendo a quantidade que vai ser final, certo? E aí, Catarina veio falar o quanto ela veio aprender, e é sobre isso, Catarina, quando a gente se permite nos dedicar a outras searas, a outras visões, e ter esse momento aqui de escuta, é muito importante, e ver essas diferentes demandas e realidades. e ela trouxe algo que é a pura verdade, gente, os artistas estão tudo doidos para aprender a sensibilidade, tudo doido, e não é só porque a lei obriga, não, porque, no fundo, quem é artista tem a inclusão como algo na sua vida, quem trabalha com arte tem mais sensibilidade, vamos combinar que isso é uma verdade, e a gente, quando tem mais sensibilidade, a gente quer demonstrar mais afeto ao outro, a gente quer que o outro esteja junto, então, e quando a gente produz uma obra, quando a gente pinta um quadro, quando a gente faz uma fotografia, quando a gente faz uma escultura, quando a gente organiza uma exposição, a gente quer que o máximo possível de pessoas possam acessar, e aí, para que a pessoa que seja vidente, veja tudo, que, por exemplo, a Catarina, como artista visual, pode fazer, mas eu tenho certeza que ela quer também que quem não é vidente possa ir lá e possa sair de lá comentando a exposição que ela fez, dizendo qual obra gostou mais, qual gostou menos, qual se identificou, qual lembrou, tal outra coisa na vida dela, não é não, Catarina? E, para isso, os artistas têm que aprender e a gente está vivendo esse desafio agora, mulher, no fundo, que é de se encontrar esses públicos. Eu acho que a Paula Gustavo vai ser uma forma muito rápida de como a gente conseguir aprender mais, mas não vai ser o suficiente, porque a aprendizagem é uma formação continuada, né? Mas, sim, pensar de como a gente aprender mais, e aí eu sugiro, até para quem não tem deficiência, que queira incluir pessoas com deficiência nos seus projetos ou pensar nesse público, que pode ir depois especificamente, Catarina, por exemplo, no Instituto de Cegos e chegar lá e dizer eu sou artista visual, vamos sentar aqui ou na Associação de Cegos, que o Ayrton faz parte aqui também, lá no CAP, de chegar e dizer como é que eu deixo minha obra acessível para vocês? Até pela natureza do que tu faz, eles vão poder dizer, então, por exemplo, se é quadro, tu estava pintando alguma coisa, estava com um pincel aí era isso, tu... Pronto, então, ela está fazendo um oratório, está pintando um oratório, então, nesse exemplo, por exemplo, do oratório, pode ter tanto uma audiodescrição do objeto, que vai ter informado, você tem um oratório exposto, Catarina, do lado, ter uma impressão em braile, onde primeiro o descritor, que é quem vê, juntamente com o cego, o consultor, que é quem não enxerga, mas vai trabalhar junto, vai autodescrever o oratório, vai dizer que essa peça tem cerca de 15 centímetros, ela é azul na frente, rosa no fundo, amarelo em cima, ela tem traços barrocos, eu nem sei muito bem o que eu estou dizendo. E aí, a partir dessa descrição, pode ser colocada em braile, do lado, certo, para a pessoa poder fazer a leitura, ou em formato de áudio, que a pessoa dá um play, você ter a peça e do lado, você ter a possibilidade de algum aparato eletrônico que dê o play ou para todo mundo que está ali ou com fone de ouvido e ela vai poder, por exemplo, acessibilizar a tua peça. Você pode ter um oratório que fique lá para que os cegos possam tocar e pegar. Tem o da exposição e poder fazer um que as pessoas peguem, que vejam como é que ele é. Então, esses são tipos de acessibilidade, certo? E aí, se é para a pessoa surda e o evento é musical, é a gente pensar, do ponto de vista musical, você ter a possibilidade de ter jogo de luzes, você ter caixas de som que dão uma certa tremida no ambiente, você ter, pensar que formas de incluir as pessoas. E aí, na dúvida, quem não tem deficiência, se quer incluir as pessoas com deficiência, procura uma instituição, vai lá um dia, senta ou procura uma pessoa que tem deficiência e pergunta, porque a gente fala em acessibilidade e com alguns recursos específicos, mas no fundo, a pessoa com deficiência é uma pessoa e cada uma tem a sua singularidade e a sua identidade e a sua deficiência específica. Então, por mais que a gente tenha algumas inclusões bem generalistas, a gente ainda não tem garantir que as pessoas de fato vão se sentir incluídas, porque mesmo a pessoa cega, a gente tem, por exemplo, a pessoa cega que consegue ler em braile e a pessoa cega que não tem braile como uma forma. Então, já é uma forma menos da gente conseguir se comunicar com ela. A gente tem a pessoa cega que consegue utilizar bem os equipamentos modernos que fazem leitura de tela, os celulares para as pessoas cegas, eles vêm com um programa que tudo que é escrito transformam em áudio, mas tem cego que ainda tem dificuldade de usar o celular como uma informação. Então, é que nem pessoas, a gente tem gente que sabe escrever mais, gente que sabe escrever menos, gente que sabe desenhar mais, gente que sabe desenhar menos e as pessoas cegas também têm diferentes tipos de acessibilidade, certo? E aí, o videocast. Videocast não é considerado obra audiovisual, então, não está dentro daquele 70% da Paulo Gustavo. Por quê? Porque a cartilha que a Secretaria do Audiovisual lançou há pouco mais de duas semanas coloca que para fazer parte daquele 70% do audiovisual é obra audiovisual aonde tem roteiro, trilha sonora, direção de fotografia, captação de som, uma edição com narrativa, um trabalho de direção e videocast normalmente é um pouco do que a gente está fazendo aqui, você transmite uma informação, você filma a partir do momento que você está falando, por exemplo, a Rosângela que tem um programa de rádio, seria estar fazendo a gravação em formato de vídeo e a exibição em formato de vídeo do programa de rádio, mas normalmente o videocast não tem esses recursos que são os recursos técnicos e estéticos que transformam esse produto em obra audiovisual, videocast é audiovisual, mas não é uma obra audiovisual, porque para ser obra já envolve essa questão estética e narrativa, o que se você tem um outro projeto, por exemplo, Catarina, de uma exposição, lá nos 30%, vamos imaginar que a gente abre um edital de exposição, de montar uma exposição, montar uma circulação, aí lá no teu projeto coloca a exposição em si e pode ter a gravação de um videocast que vai mostrar como é que aquela peça foi criada, mas isso não vai estar lá nos 70%, vai ter que estar dentro do teu projeto, que é o da exposição em si, certo? O videocast não é considerado obra audiovisual pela lei Paulo Gustavo. E aí, eu somo aqui o pessoal que está aqui na sala para vocês verem um pouquinho das pessoas que aqui estão, peço desculpa, eu sei que se estendeu, mas a gente procurou não deixar ninguém com dúvida e a gente está aqui para não deixar ninguém com dúvida, enquanto o pessoal vem até aqui, se mais alguém tiver com alguma dúvida específica da digital eu respondo, mas se não a gente vai continuar seguindo as nossas redes e aí está, no mínimo, no mínimo vai para o Instagram arroba cultura rn e YouTube e tem as informações e essa live vai estar gravada também, esse momento vai estar gravado, eu vou pedir para a Adler passar para vocês que eles têm contato de pessoas com deficiência para que vocês mandem para os amigos e vejam no YouTube e vê se bota o povo, dá corda aí no povo para fazer projeto, Camila, aí eu acho que você passou várias ideias na sua cabeça, não passou? Sim, sim. Bora fazer projeto e eu estou mostrando agora, gente, parte da minha equipe, então são pessoas que aí estão, eu peço para vocês se todo mundo coube aí, coube, a gente está vendo aqui na imagem, a Adler está em casa, abriu a câmera, e quem está aqui comigo aqui na Fundação José Augusto está o Edo, que é alto, grande, camisa cinza, Larissa, que é uma menina negra de cabelinhos curtos que bate no ombro de Edo, aí já sobe mais um pouquinho para Igor, que é um tamanho entre o de Edo e o de Larissa e é um menino também de pele negra, de cabelos encaracolados, eu não sei se ele se define como negro ou pardo, está usando uma blusa branca, a Renata, uma menina branca de cabelo preto e corte moderno, óculos, e está usando uma blusa de corvinho com muitos gatos pretos impressos na blusa, e ao lado está a Luísa, que a gente descreveu no começo dessa live, assim como a Adler, que abriu a câmera, que também está no começo dessa live, e a gente é só a pontinha do iceberg de tanta gente envolvida que tem nesse processo, tentando fazer o melhor possível, a informação é que a gente, eu sei que é cansativo, algumas pessoas até colocam para que tanta live, por que não faz tudo num dia só e resolve tudo, mas a gente sabe que se a gente não parar e escutar cada grupo, especificamente, ter esse momento, a gente vai deixar pessoas no caminho e a intenção é que a gente possa fazer essa escuta, historicamente a gente não tem uma política cultural solidificada no Rio Grande do Norte, então vamos começar, já demorou tanto, vamos dar um passo mais firme, um passo mais inclusivo, um passo que tenha as diversas escutas, são vários momentos que a gente já teve, já aprendeu, então aqui até acabamos contemplando também nos nossos diálogos a pessoa idosa, que foi algo, que a companheira do TIC, esqueci teu nome agora, mulher, tanta gente para eu lembrar Obrigada, falou sobre pessoas idosas, né, nos projetos também, então a gente pensar nessa possibilidade e colocar, e eu só agradeço por vocês estarem aqui, porque nada sobre nós sem nós, então não tem como a gente falar de acessibilidade se vocês não se fazem presente, não estão juntos, e eu espero que desde chegar para mais gente com deficiência, que vocês sejam os protagonistas dessas ações culturais também, coloquem seus projetos, porque a gente quer sair de casa sim para assistir os espetáculos das pessoas com e sem deficiência, para ver as exposições das pessoas com e sem deficiência, para ver a música, a dança e o audiovisual. Camila, fala aí, gatinha, levantar-se a mão. Não, queria só também parabenizar toda a equipe, toda a secretaria por esse espaço de fato, principalmente de apresentar, né, mas principalmente de fazer com nós participantes da construção, então, isso é justamente o nosso bordão, né, da inclusão, nada para nós, nada para nós sem nós, então, que realmente o processo até dessa construção boa edital, nós estamos vendo que está realmente com a perspectiva da inclusão, então, agradecer a oportunidade e agora ansiosos para todos os trabalhos, né, estar presente e apreciando todos esses trabalhos. É sobre isso, bota teus projetos aí também para fazer e todo mundo, então, gente, a gente finaliza, quem puder abrir o áudio, só para a gente dar um tchau, a gente ver a cara um do outro, uma cara da outra, ver o áudio, a câmera, dar um tchau. Boa noite, tchau. Boa noite, pessoal, nessa direcção. Boa noite, todas e todas, todos vocês. Oi, Catarina, boa noite, vocês. Oi.